São divertidos, carismáticos e sobretudo muito populares. Razões que levaram a EDP no Mel Sudoeste de 2016 a associar-se aos 7 youtubers mais seguidos pelos jovens do nosso país. Num festival claramente voltado para os mais novos, a EDP deu um passo em direção ao futuro, na ativação da sua marca e na forma de se ligar àqueles que vão ser os clientes de amanhã. A EDP acaba por ser uma marca jovem, que abrange todas as faixas etárias. Nada melhor do que um grupo de youtubers influentes nas redes sociais para mostrar que nós não estamos aqui para brincar. E acho que o YouTube acaba por ser um mundo um bocadinho desconhecido para muitas marcas. E estamos aqui a tentar provar o contrário. Esta experiência toda tinha sido uma aventura. nós não estávamos muito na espera que fosse a experiência que foi. Estamos ao pé dos nossos fãs. Estamos aqui com uma marca que nós respeitamos bastante e que tem uma aproximação à juventude. É completamente diferente, inovadora. E por isso faz todo sentido nós estamos a fazer esta ativação com a EDP. Andamos também a partilhar fotografias no Instagram, no Snapchat, nas redes sociais basicamente andamos a tomar conta delas, por assim dizer. E andamos também a andar aqui pelo recinto à procura de... Não, andamos à procura de fãs. Os fãs é que andam à nossa procura. E quando vem aqui connosco nós normalmente dizemos venham ali ao stand EDP que nós normalmente andamos lá. Eu acho que cada vez mais os youtubers estão a crescer em Portugal e a EDP foi o grande parceiro dos youtubers e também para divulgarmos o carinho do nosso trabalho. E é sempre importante nós estarmos em contato com os nossos subscritores, com os nossos fãs. Estes sete youtubers, que todos juntos têm mais de 2 milhões de seguidores, nos 4 dias do Mel Sudoeste, gravaram uma história a promover a ativação da marca EDP que já pode ser vista no canal Tudo à Paula. Nós estamos a fazer agora uma série de 5 episódios em que nós contamos uma história de como é vir aqui ao Mel, como é estar no stand da EDP, como é a marca, como estar aqui a dançar. Dançar, cantar, pular, muita coisa. Temos um passado imenso. Eu nem sei... Estou com pouca voz de tanta dança. E agora sem mais demoras, os grandes TUDO À PALA! Fãs é o que não falta aos youtubers do canal Tudo à Paula. E o Mel Sudoeste estava cheio deles. O meet and greet promovido no stand da EDP foi para muitos festivaleiros o ponto alto destes 4 dias. Por causa de alguns problemas que tive na vida, ele fazia-me rir todos os dias. Então, ficava mesmo... Teve cá dentro, mesmo no coração. Portanto, foi muito, muito, muito fixe pela parte da EDP. Obrigado. Acho super awesome. E o facto das pessoas também esperarem tanto tempo para tirar uma foto comigo ou só para trocar umas palavras, eu acho fantástica a paciência que elas têm. Ai, estou, tipo... Estou um bocado nervosa porque é a primeira vez que estou a ver e eu gosto bem dele. Vejo os vídeos todos dele. Eles são porreiros, são simpáticos. Não são uma ilusão. Eles são mesmo o que retratam no ecrã. Está a ser uma grande experiência. Nós não conseguimos quase andar no recinto, que são logo fãs a querer tirar fotos connosco. e é sinal que estamos a fazer um grande trabalho na internet e é bom toda a gente conhecer o nosso trabalho. Agora já sabe, siga sempre o canal da EDP no YouTube. Mais surpresas como esta não vão faltar.